Seja bem-vindo ao canal Sabor no Prato e hoje nós temos uma receita super tradicional aqui no canal. É o pudim de leite condensado, mais fácil que você vai ver hoje na internet. Fica muito cremoso, delicioso. Já deixa o seu like aí pra nós e vamos lá pra receita rapidinho. Primeiro nós vamos fazer a calda. Eu gosto de fazer a calda direto na forma, mas aí fica a seu critério. Você vai colocar então uma xícara de açúcar em fogo baixo e com uma colher ou com esse pincel de silicone você vai mexer sempre. Aí virou o caramelo, você vai adicionar agora 3 colheres de sopa de água, de preferência água quente. Ele vai empedrar um pouco, mas pode ficar tranquilo que vai derreter o açúcar e vai ficar assim como no vídeo, ó, um caramelo. Ficou nessa cor, já retira do fogo e reserve. Agora no liquidificador você vai colocar o leite. O leite você vai medir na caixinha de leite condensado. É meia caixinha, tá? Adiciona 2 ovos e coloque agora uma caixinha de leite condensado. Bata bem por 2 a 3 minutos até ficar homogêneo. Até o bem, você vai pegar a forma que está com a calda e vai colocar em uma assadeira maior, tá? E aí vai despejar o pudim dentro da forma que está com a calda. Feito isso, você vai cobrir a forma do pudim com papel alumínio. Agora você vai colocar água quente na assadeira maior e vai levar o pudim ao forno médio pré-aquecido até assar. Esse pudim, aqui em casa, ele fica entre 40 a 50 minutos assando. Mas o tempo pode variar, então você tem que ficar de olho. Desta vez eu deixei o meu pudim assando por 1 hora e 10 e aí ele ficou com furinho. Meu pudim não costuma ficar com furinho, mas o tempo de forno em excesso deixou ele com furinho. Não tem problema, ficou gostoso do mesmo jeito, né? Depois que você retira o pudim do forno, você deixa na geladeira por no mínimo 6 horas antes de servir. Só depois deste tempo de geladeira é que você vai desenformar o pudim e servir. Muito simples de fazer, muito fácil. Para ajudar aí a desenformar, você pode colocar na boca do fogão por 5 segundos que vai desenformar fácil, fácil. Essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita. Tchau.